Salve galera, e aí beleza? Aqui é o Eduardo do canal em 4 e 2 rodas Deixando aqui mais um vídeo aqui pra vocês Hoje eu também quero tirar uma dúvida aí de inscrito novamente Eu quero falar hoje aqui sobre as rodas do carro aqui E teve um inscrito aí que tava na dúvida aí que ia saber Qual era o aro desse jogo de roda Eu vou passar aqui pra ele as medidas e o modelo aqui da roda A medida é 15 polegadas Tá entendendo? Eu tô usando pneu 1955015 Nem mais vídeos aí no canal O modelo é o ZK770 da Zunk A marca dessas rodas é Zunk E o modelo é ZK770 Lembrando que ZK é nada mais nada menos do que a abreviatura do nome aqui da Zunk O Z e o K aqui sem o Y Aí vem o número 770 Que é o número que a Zunk escolheu Essas rodas aqui estavam no meu antigo carro No Corsa Sedan Que ela sentou muito bem pro Corsa Caiu feito uma luva Pro Voyage também ficou muito bom Só que devido a outras coisas aí Eu não vou poder rebaixar meu carro E aí meu carro tem seguro e tal E a seguradora carro rebaixada Ela não aceita E no mundo que a gente vive hoje Não dá pra andar com carro Sem seguro Deus que livre aí Que acontecer alguma coisa E perder o patrimônio aí Beleza? Aí tá aqui o carro Também ficou muito bonito no Voyage O Voyage tá faltando só algumas coisas aí Que eu vou fazendo aos poucos Depois fazer pintura dos tambor E das pinças de freio Esse aqui é um videozinho rápido Que eu tô meio sumido do canal Que eu tô bastante ocupado aí Pra não deixar tanto o canal parado Mas o foco do canal é carro e moto Agora num momento eu tô focando em carro Mas depois vou tá fazendo um vídeo aí de moto Que é... Pra trazer a essência do canal né O canal começou com uns motovlog Eu filmando e tal E mais a essência do canal Vai ser sempre essa aqui Carro e moto Pra trazer as dicas pra vocês aí Beleza? No momento eu quero deixar só Esse videozinho aqui rápido Sobre a roda do carro Como informativo aqui Então meu amigo aí Foi também o Fernando Silva Que deixou essa... Essa perguntinha aí a minha aí E... Fernando Júnior Desculpa É Fernando Júnior Não é Fernando Silva Aqui eu deixei aqui Aí eu... Deixei agora esse vídeo aí Pra informar melhor a ele Eu falando aí Beleza? Aí tô usando pneus Pneus Antares Modelos Higens A1 Eu comprei na Pneu Free Também tem um vídeo lá Falando Sobre a compra desse pneu Na Pneu Free Aí tá lá tudo Então beleza? Então novamente aí Eu... Eu quero agradecer a vocês Por mais essa atenção de vocês É... Espero vocês em um próximo vídeo Aquele... Devo desejar a vocês Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Fui!